DJ Tião Brasil Brasil Sou camelô, sou do mercado informal Com minha guia sou profissional Sou bom rapaz, só não tenho tradição Em contrapartida sou de boa família Olha doutor, podemos rever a situação Pare a polícia, ela não é a solução, não Não sou ninguém, nem tenho pra quem apela Só tenho meu bem que também não é ninguém Quando a polícia cai em cima de mim Até parece que sou fera Quando a polícia cai em cima de mim Até parece que sou fera Até parece Sou do mercado informal, com minha guia sou profissional Sou bom rapaz, só não tenho tradição, em contrapartida sou de boa família Olha doutor, podemos rever a situação, pare a polícia, ela não é a solução não Não sou ninguém, nem tenho pra quem apela, só tenho meu bem, que também não é ninguém Quando a polícia cai em cima de mim, até parece que sou fera Quando a polícia cai em cima de mim, até parece que sou fera Até parece, até parece Até parece, até parece Até parece, até parece Legenda Adriana Zanotto Brasil Tião Brasil Tião Brasil